Fique de pé Derrube os muros Que o aprisionam Se continuar A andar entre as ruas desta cidade Em ruínas a nenhum lugar Chegará a andar entre as ruas desta cidade Em ruínas a nenhum lugar Chegará Ultrapasse as fronteiras Veja a luz Ela é a meta A se alcançar Ultrapasse as fronteiras Veja a luz Ela é a meta A se alcançar Ande na luz Veja Jesus Ande na luz Ela é Jesus Ande na luz Veja Jesus Fique de pé Fique de pé Ao pé da cruz Ultrapasse as fronteiras Ultrapasse as fronteiras Eu vejo a luz Eu vejo a luz Ela é a meta A se alcançar Ande na luz Ande na luz Ela é Jesus Ela é Jesus Ela é Jesus Fique de pé ao pé da cruz